Tutorial agora, manutenção da GS by Jeromo Vamos lá Minha previsão é que tu vai ter problemas na moto Por isso eu te explico Vamos lá, vamos lá, quero aprender Manutenção aqui É a segunda vez que troco isto Em 23 mil km Cambio isto Como regulador de voltaje Viene a ser um fusível Em uma Suzuki Vestrom É um fusível, pequeno assim Que custa um real Isto deve custar em torno a 200 dólares É um fusível Quantos dólares? 200 dólares promedio deve custar Se alguém o conseguimos barato, eu estou interessado em comprar 2 vezes Não quero tocar muito Porque na essa Positivo ou negativo Primeiro o que tem que fazer? Olha aí caralho Até aqui vai bem? Este é o que marca o nível de combustível 2 fichas Esta e esta Tá? Tinha um só lugar Não há como arraba isso Ute saque tranquilo Saca de cá E cincha Tá? Cincha Tá? Com um cuchillo e uma cortapluma Este? Vai cá Tá? Você vai a livrarse de isto Vai sacar isto O lado Se para deste lado de la moto E tem positivo a direita Auffleur Positivo ao positivo Negativo ao negativo skeleto respetando Al eliminar isto, a bomba, quando você conecta, fica sempre funcionando. Você escuta e fica sempre funcionando. Nunca para. Tem que parar a bomba. Se apaga, tem que parar a bomba. Consume bateria. Isso regula também o voltímetro. A sua vez, atua como voltímetro da bomba. Aca a bomba está trabalhando sempre exigida. Isto é caso de necessidade. Eu me quedo, ponteo e chego ao destino. Conveniente chegar e conseguir a unidade. O número de peças está adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O de abaixo é o número de peças. Quando eu saquei aca, dois tornillos... Ah, é um detalhe. O jogo de ferramentas... Não trae ferramentas para sacar isto. Está? É o Thor ou o island mais pequeno. Está? Viagem com um Thor ou island mais pequeno. Mais pequeno de todos. Está? É um grande problema. Não pode sacar isto, não pode fazer nada. Não pode pontear. Ou guardar de aca. Está? Sai aca o... Está? Positivo, negativo. Não tem dois pinos. O da direita. Olha isto. Ve... Esse quadrado, e esse corte aí. E esse corte aí. E tem uma forma de entrar. Não entra assim. Entra assim. O da direita, positivo. O da esquerda, negativo. O estarei? Está bem? Está. O se faz todo. Esto lo deixa suelto nomás. Aqui adentro encontré agua. O sea que el sello este de goma dejó pasar agua. Si. Uno de los problemas de la causante es el agua aquí. El contacto con el agua. Está? Trabaja con otra temperatura. Una temperatura ideal esta. Entra agua, produce un error. Está bom? Termina aqui. Se fue aqui. Hay que aislar bien las pinzas. Yo mande a hacer esto justo antes de viajar. La tenia para puentear otra cosa. Me sirvió justicia. Bien finitas las poques. Si se tocan hace corto y quema la bomba. Si instala al revés la bomba funciona al revés. No va a prender la moto. No hay problema que funcione un par de segundos al revés. Vuelve a trocar. Pone positivo. No importa. Exactamente. Estamos? Te va bien? Te va bien. Si instale todo y luego viene. Pim. Acá. Saque acá, saque acá y puse. De un negativo. Esta ficha negativa. Y del positivo. Esta otra ficha. ¿Está? Entonces que hago? Cuando apago la moto. Saco. Cuando prendo la moto. Pongo. Escucha ahí. Si. Está trabajando. Si se olvida de esto, marchó la bomba. No pueden olvidarse. Apaga y apaga. Prende y apaga. Esto indistintamente. No importa. Que primero no importa. Pero si siempre apagarlo. Está? Esto. Final. Final. Y llegar a una casa. Que bueno. Es importante. Es importante.